Fala aí galera, olá todos, Fianciato Games, só dando mais um vídeo para vocês Estamos com nossa testa esporádica, geralmente fazemos na quinta, porém eu acabei que nem estava sabendo porque eu não imaginei que ia ter esse mini update, na verdade não é um update sim mas sim as novas skins de Halloween, nós já estamos com um evento de Halloween, só que ele saiu, teve um evento de update do jogo uma semana antes, então acabou que ficou desse jeito, tudo bem? Então no caso o Halloweenites chegou depois e o que nós tivemos com ele assim que você abre o seu log, você recebe esse trick or treat chest para curiosidade, deixa eu só dar uma olhadinha aqui só para confirmar para vocês, bem eu confirmei gente, sim ele é um item que fica no seu inventário, porém você não pode vender então, se vocês, ai quero vender, você não vai conseguir, vamos lá vamos só abrir então beleza beleza é isso galera, você vai ganhar todas as skins versão de Halloween, tudo bem? então isso é o que você vai estar ganhando com, ao abrir esse produto, tudo bem? beleza gente, quando você feito isso né, ai eu acertou perdido, se você perdeu, aí que você vai ter a opção de comprar esse, esse packzão, tudo bem? só que para você ganhar ele gratuitamente, tudo bem? Somente durante o Halloween, tudo bem? terminou o evento de Halloween, já era gente, não tem mais como você pegar isso aqui de volta não eu pensava também que durante esse Halloweenites né, a nossa Wanda iria ganhar a a skin que falta da coleção Halloweenites, porém a Clay não mexeu nisso então, continua sendo uma coleção incompleta né, lembrando que as coisas que nós estamos ganhando aqui são o que? são literalmente as mesmas coisas que nós já ganhamos aqui, tá vendo? desses dois packs de skins, quer dizer, ganhamos não né, que nós compramos no último vídeo então, você está ganhando de novo as mesmas skins dos mesmos itens, entendeu? claro, outra skin, mas o item ainda é o mesmo, beleza? vamos lá agora para o nosso servidor prontinho gente, são o nosso server de skins né, gente, na última vez né, eu não havia percebido que tinha uma outra mesinha, quer dizer, uma outra cadeirinha que é, no caso, essa daqui ó, eu tinha feito dessa cadeira, mas tinha essa também então, todas essas cadeirinhas, ela tem skin também, e eu coloquei cada uma representando ó, essa daqui faz parte dessa essa dessa fileira, essa dessa, e essa aqui é a nova coleção, toda de Halloween ó, toda assombrada e para quem também tem dúvida, na verdade, como é que funciona isso? você faz uma mesa, e coloca essa daqui equivalente a essa, e essa cadeira equivalente a essa ah, você quer colocar na redonda, tudo bem, mas faz mais sentido você colocar naquele que combina com o design ó percebe que é tudo, é mais redondinho, como se fosse tipo uma mesa redonda, uma banquetinha né, beleza? e também né, sobre aqueles negócios que ficam tudo para decorar, você pode decorar nas suas mesas, então você coloca esse vaso aqui ó aqui ó, ah, quero colocar um gramofone, pode, quero colocar uma lanterninha, você pode desligar e ligar a hora que você bem quiser em cima da mesa, tudo bem, então, bem bacana né, mas beleza, então esse é um dos itens que eu queria mostrar aí para vocês né o nosso próximo item que eu quero mostrar né, na verdade, é só atualizando né, é o item da magluminiscência em que setor específico ele tá? ele tá nessa... aqui, ele tá nessa salinha né, então esse é o novo item de magluminiscência né, então vamos só fazer aqui para vocês ó assim é como ele fica no seu corpo ó, beleza? de lado ó, então ele ficou desse jeito o novo item e aqui as novas coisinhas né, o novo gravador né, na verdade nós já tínhamos uma musiquinha né, desse CDzinho ó desse CD que nós temos para colocar Cadê? 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 Creep Forest A Creep Forest já era meio que uma equivalência de uma coisa de terror né, então já estava meio que adiantando para nós teremos essa coleção então ó, esse gramofone aqui é o que nós vamos ter aqui é o nosso vaso esse daqui é a nossa arte dessa vez né, aqui é o nosso Empty Frame né, aquele que eu posso desenhar alguma coisa né aqui é o nosso abajurzinho, ele ficou muito bonitinho ó um fantasminha meio que... como se ele tivesse com pele de... do berga ao mesmo tempo né, eu achei bem interessante né ao mesmo tempo né, então ficou... na minha opinião bem bonitinho né, esse abajur né é que ele pega as cores do Cat Cool, mas ficou muito bonitinho, tudo bem? e aqui o nosso novo Portrait né, que é um porco assustado né, representando aí o Halloween né então, coisa simples tá gente, mas só para mostrar aí para vocês, então se gostaram do vídeo, seu like nele se inscreve no caso, te dão muito, comenta e se acharam voltamos em breve aí com mais updates para vocês né ah, e antes que eu encerro o vídeo Françaia, teve alguma coisa no Halloween Nights mesmo ó, olha só, vamos pegar aqui só para você falar, nossa, você nem me desativou só, você vai aqui desativam absolutamente nada só essa Glove of Challenge que já é do próprio ano do Bunny Man né, então tipo assim, nada, tudo bem? então não sei nem porque que ela tá aparecendo aqui nessa... nessa... nesse parâmetro, tudo bem? então, até a próxima falou, tchau tchau! Tchau tchau!